O Jássico tá na rede boa, a rede de três atacantes, atacantes fortes. Sacou a Dani, Neiva, Carol, Mari. Defesa da Erika, Lloyd, Dani Terra. A Tássia com a Carol, a Mari vai pra bola. Tá valendo, tá viva a bola. Jaqueline levanta o ginásio. Belo, Galil. Levantamento aqui agora. Levantamento aqui agora.